e vamos ver então no signo do lá mas não é lá lá e Chaquinha para lá e Chaquinha brabo e vamos ver tem a ele que tem que tá bom 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 vai vai lá as caras é e eu acho que eu vou pegar a sombra de atropos e a sombra de atropos ó eu curto lá aqui ó vai eu não vi gente geralmente aqui parceiro o lau brilha geralmente aqui dá muito bom dá muito top cara aqui é onde o filho só e a mãe não vê é vá e o parceiro é receber galinha pulando e é e vamos juntar mais falta mais 20 vai fazer 40 gente mais uma vez eu falo gente isso aqui aqui não é o certo a se fazer não né a gente tá fazendo né também verso toma cuidado e ó como cuidado cuidado certo não é certo não é E aí a coisa que a a coisa a coisa beleza pegamos três ali ok show de bola o senhor da tiro lipa show vou mais 10 vou fazer isso eu quero que você me diga na minha conta do a um aí tem esperança se não tiver esperança vou focar na conta nova tudo do zero velho às vezes é divertido será se meu signo vai câncer o meu cantozinho e eu tô doando um tiro por dia para pegar o papi no evento a pena isso o cara vou pegar a sombra de atropos mesmo velho o cara vou pegar a sombra de atropos mesmo velho e não tem jeito cara o rapaz a porta contra uma sombra de atropos deixa eu ver o cara eu vou pegar a sombra velho eu sempre pego velho tá ligado e eu sempre pego velho 83 falta 17 pegar sombra sempre pego isso velho sempre pego tá ligado sempre pego 17 eu aposto a vocês daqui a pouco a gente vai fazer mais 10 vezes eu vou pegar a sombra e a sombra do dígito cujo eu sempre pego a gente vai ganhar aqui mais três vai para oito sempre vocês vão ver sempre 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 velho o assombro o assombro do desassombro e será que a gente vai para a sombra que a gente consegue pegar vamos na temes e ela não tá aparecendo e aqui agora parceiro e falta 17 com a sombra né eu nem quero pegar agora eu quero pegar o assombro logo nessa porra né o assombro garante um ali eu vou pegar a sombra cara e a gente certos e falta 7 com a sombra e aí espero até amanhã eu já pego a porra desse assombro e qual a sombra aqui ó invocar bota 7 para ganhar um aqui no assombro velho e dá vontade de ver aqui porra que tem ali né a bota 7 o cara cara sempre se fode nisso velho rapaz pode ser o que for velho eu sempre me foda nesse assombro velho e a bota 7 e enquanto deixa eu ver eu dividir aqui vai ajudar rapaz bota duas tem duas ali deixa eu ver se dá para vender mais alguma aqui e sempre me lasco velho sempre me lasco e sempre tô no rainha do boga velho a bota aqui tá mais dois que a gente pode botar não tá assim dois mesmo não vou usar usar vou usar vou usar o zade e o assombro assombro fazer invocação é rápido somente aqui agora e o momento aqui agora o momento é garantido é a sombra e a sombra de atropos o assombro do assombro e o ver vai ganhar dois agora e pega do banho já pensou pegar do banho agora velho e a sua de atropos e sem vocação sem pegar nada velho caralho e merda que merda eu acho que é pior coisa para uma conta nova velho e olha não existe nada pior que uma conta nova e a outra prodigia muito bom e aí 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 e o amigo melhor do que o Sorrento agroguento que tava pedindo para pegar ali tá falando para pegar aquele sorrito miserável é melhor E aí